E o projeto Gentileza gera gentileza da Escola de Educação Infantil Caldas Júnior, do bairro Santo Afonso, realizado desde o ano passado, contou com uma ação do Rotary Clube de Novo Hamburgo. Na tarde desta quinta-feira, o Rotary fez a entrega de camisetas para os alunos participantes do projeto. O objetivo é incentivar boas práticas de convivência e diminuir os atritos entre os estudantes e os moradores do Santo Afonso. O recreio é organizado pelos próprios alunos, o que aproxima a comunidade escolar.